Diversos parlamentares comentaram o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal sobre o uso do termo mãe nas certidões de nascimento. Os senadores lembraram que a atribuição de legislar cabe ao Congresso Nacional e não ao Judiciário. O senador Jorge Seyf Júnior apontou, mais uma vez nos deparamos com um curioso caso no Supremo que desafia a nossa Constituição e principalmente o nosso bom senso. O Supremo deve resguardar a Constituição e não reinterpretar ao sabor de ideologias. O senador explicou que o julgamento não promove justiça, mas sim divisão na sociedade e que a decisão atende a um pedido da extrema esquerda. Seyf alertou, se o STF começar a modificar termos tradicionais, estamos abrindo precedentes perigosos para a reinterpretação até de cláusulas pétreas. O Congresso é o legítimo representante da população. E tem a prerrogativa de legislar sobre essas questões. O Supremo não tem e nem pode legislar em nosso lugar. Isso fere o equilíbrio entre os poderes e desrespeita a nossa soberania. A senadora Tamares Alves apontou Gente, eu prefiro ser chamada de mãe. Será que a mãe de alguém aqui gostaria de ser chamada de pessoa que pariu? A deputada Bia Kicis disse Absurdo! Supremo julga a retirada do termo mãe. O senador Cleitinho apontou O STF não foi feito para isso. O STF é guardião da Constituição. O senador sugeriu outros temas a serem julgados pelo STF, como o confisco inconstitucional do dinheiro dos brasileiros por Lula. Ele lembrou Tomar dinheiro do povo é inconstitucional. Tomar dinheiro do povo é inconstitucional. ... ... Há Organiza do povo é inconstitucional.